No próximo capítulo de Elas por Elas, Cris vai continuar pagando muito caro por conta de seus atos. E dessa vez, será o fato de que Giovanni ficará sabendo que a víbora nunca esteve grávida dele de verdade, fazendo com que o rapaz finalmente possa voltar para os braços de Isis. Além disso, Lara vai ter uma conversa importante com a sua filha, fazendo questão de tirar Cristiane de seu caminho errado e fazer com que ela tenha uma renovação a partir de agora. E para finalizar, Jonas vai começar a se aproximar de Fagundes, se esforçando para fazer amizade com o bandido para sair de seu cativeiro. Tudo deve acontecer logo após Giovanni decidir expulsar Cristiane de sua casa, já que depois de descobrir que a Megera estava o traindo, o rapaz vai dar um basta nas maldades dela. Cris comenta. Por favor Gil, você não pode fazer isso comigo. Eu preciso de você. O nosso filho precisa de você meu amor. O rapaz comenta. Eu te dei mais chances do que você deveria ter. A única coisa que me prendia a você de verdade, sempre foi essa sua gravidez. Mas eu confesso que não quero mais nada entre nós dois. Você é uma pessoa muito ruim Cris, merece tudo de pior vindo de mim. Eu te dei meu amor, mesmo você não merecendo. E depois de todas as suas armações, você ainda estava me traindo com o Marcos. Acabou tudo de vez. A filha de Lara então fala. Espera aí, como eu fico? Não se esqueça que temos um filho juntos. Giovanni surpreende e responde. Será que é verdade essa sua gravidez? Não sei, mas tenho a impressão que você estava tentando me dar um golpe esse tempo todo. Ela se assusta e fala. Pelo amor de Deus, como você tem coragem de falar uma coisa dessas? O rapaz vai ser duro e vai dizer. Eu acho que você já me deu mais do que motivos pra eu achar o que acabei de dizer. Enfim, ainda vou querer o exame de sangue e o DNA quando a criança nascer. Eu só vou ter certeza quando tiver as provas nas minhas mãos. Enquanto isso, vai embora dessa casa. Não quero mais você aqui dentro. Fazendo com que a víbora saia de cena arrasada com o que acabou de acontecer. Na cena seguinte, a garota vai aparecer ao lado de Lara. Que mesmo decepcionada com a sua filha, fará questão de ficar ao lado dela. Cris comenta. Agora acabou tudo de vez. O Giovanni não vai me querer nunca mais. Lara responde. Me desculpa ser tão dura com você, mas talvez essa fosse a coisa certa a ser feita. Você se transformou em uma criminosa minha filha. A pior coisa que você poderia ter feito, era se aproximar da Helena. Ela mexeu tanto com você, que você ficou igual a ela. Essa não foi a educação que eu te dei. Sem falar na sua traição, né? Você viu de perto o meu sofrimento por causa das traições do seu pai. Mas mesmo assim estava traindo o Giovanni com o outro filho da Helena. Cris, começando a se arrepender, vai dizer. Hoje consigo enxergar isso. Não que eu seja uma santa, porque eu sempre cometi os meus erros. Passei do ponto várias vezes porque não aceitava perder pra ninguém, principalmente pra Isis. Mas andar com a Helena, só fez com que tudo só piorasse pra mim, sabe? E agora estou pagando por todos os meus atos. Só não sei o que faço agora. Porque sem o Giovanni, eu vou ter que sair daquela casa. Lara então comenta. Mas o Giovanni me parece um grande garoto. Acredito que ele vai cuidar de você e acompanhar a sua gravidez. Ele não vai te deixar desamparada, mesmo que vocês não estejam mais juntos. Nesse momento, Cris vai tomar a decisão de contar a Lara que não está grávida. E que tudo foi mais uma de suas armações. Deixando Lara ainda mais decepcionada com sua filha. Tentando entender aonde foi que ela errou na criação de Cristiane. Após esse momento, Lara vai decidir estender a mão pra ela, tentando tirar a víbora do caminho ruim. Ela comenta. Você vai embora comigo Cristiane. Acho que isso vai ser bom pra você se tornar uma pessoa mais humilde. Você precisa entender que às vezes a gente precisa dar um passo para trás. Não tem problema nenhum nisso. Só me promete uma coisa minha filha. Que você vai fazer a coisa certa a partir de agora. Garantindo assim que Cris se arrependa de todos os seus atos e prometa ser uma pessoa melhor a partir de agora. Após a conversa com Lara, Cris vai tomar a decisão de confessar tudo a todos. Mas antes que ela faça isso. Vai ser a vez de Giovanni tomar uma decisão. Já que ele vai aparecer ao lado de Marcos e Sérgio. Onde ele comenta. Eu vim aqui porque quero anunciar uma coisa pra vocês. Estou saindo dessa casa pra sempre. Deixando todos impressionados. Sérgio questiona. Mas por que você tá fazendo isso? Por favor, eu preciso de você aqui comigo. Porém, Giovanni responde. Eu não aguento mais ficar nessa casa. E vocês todos têm um pouco de culpa nisso. Todos cometeram erros e até mesmo crimes. Viveram mentindo pelas minhas costas. Não quero mais esse tipo de sentimento pra mim. E tudo piorou quando eu descobri que o Marcos estava ficando com a Cris pelas minhas costas. Enfim, estou indo embora e não vou mais voltar pra essa casa. Deixando todos impressionados. Mas eis que a cena vai ficar ainda mais intensa. Já que Cristiane vai aparecer. Onde a garota vai confessar tudo o que fez. Giovanni questiona. O que você tá fazendo aqui? Achei que tivesse deixado claro que não queria que viesse atrás de mim. A filha de Lara responde. Eu sei disso, Giovanni. Mas eu vim aqui porque quero dizer que me arrependo de tudo o que fiz. Você não merecia uma pessoa como eu na sua vida. O rapaz interrompe e fala. Eu não acredito mais em nenhuma palavra que saia da sua boca. Esse showzinho de arrependimento você já fez comigo antes. Dessa vez não vai colar. Cris então surpreende e diz. Não, Giovanni. Você não tá entendendo. Eu realmente tô arrependida de tudo o que fiz. E eu não quero voltar com você. Só quero pelo menos consertar um pouco do que eu fiz na sua vida. O rapaz então se impressiona e fala. Mas espera aí. Do que você está falando então? Cris revela. A verdade é que eu nunca estive grávida de você. Tudo foi uma mentira pra te prender a mim. Deixando Giovanni em estado de choque ao ouvir aquilo. Descobrindo que ele não vai ser pai de um filho de Cris. Fazendo com que o jogo mude totalmente pra ele a partir de agora. Já que ele poderá focar novamente em reatar o seu romance com Isis. Enquanto isso, Jonas vai aparecer com Fagundes. Onde o amado de Adriana vai tentar se aproximar do bandido. Ele comenta. Me desculpa por aquele dia. Sei que acabei complicando a sua vida com a Helena. Você me parece uma boa pessoa Fabrício. Infelizmente a gente se encontrou dessa forma. Mas sinto que seríamos grandes amigos se tivéssemos nos conhecido em outra oportunidade. Ele estranha e responde. Que conversa é essa Jonas? Desde quando você começou a ficar mais manso? Não venha com armação pra cima de mim. Inclusive, ainda não comprei essa tua história de se aproximar da Helena. Pra mim tem coisa aí no meio. O pai de Giovanni então diz. Só quero fazer as coisas da melhor forma possível. Se for pra passar por tudo isso, que pelo menos seja de uma forma boa. Deixando Fagundes impressionado com as palavras de Jonas. Ficando claro que ele também vai acabar caindo na conversa do administrador. Outra cena que ainda vai acontecer neste capítulo, será Roberto. Que acabará descobrindo a câmera colocada por Aramis no seu escritório. Ele comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. Eles estão me observando esse tempo todo. Está explicado porque uma série de coisas ruins estão acontecendo comigo. E aquele canalha do Aramis. Por isso ele tava mexendo na minha estátua. Mas isso não vai ficar assim. Eles se acham espertos? Pois eu sou muito mais. Ficando claro que Roberto pretende se vingar dos mocinhos. Já em um futuro não tão distante na novela. Jonas finalmente vai sair da casa da serra. Isso porque Adriana e Giovanni vão se unir. Fazendo com que os dois compareçam ao local. Tudo deve acontecer logo após o sumiço de Marlene. Que acabou deixando Adriana preocupada. Após rastrear o celular de sua tia. Ela vai se assustar ao ver que Marlene está na casa da serra. E que provavelmente Jonas também vai estar no local. A partir disso, ela vai tomar a decisão de ir atrás de Giovanni. Justamente pra pedir ajuda ao rapaz. Ao chegar, ele comenta. O que aconteceu? Você descobriu mais alguma coisa sobre o meu pai? Adriana responde. Isso mesmo Gil. Eu acho que já sei onde o seu pai está. Deixando o rapaz impressionado. Ele então vai questionar. Pois então me diga. Onde meu pai está? Preciso falar com ele. Adriana então revela. Acho que ele está na casa da serra. E é muito pior do que isso. Já que acredito que a Helena está por trás do sumiço dele. Deixando Giovanni completamente impressionado ao ouvir aquilo. O rapaz responde. Mas de onde foi que você tirou essa ideia? Adriana então explica. É simples. A minha tia Marlene conseguiu rastrear o celular do seu pai. Só que ela acabou não me avisando sobre isso. Agora, a Marlene também sumiu. Já faz um bom tempo que ela não aparece. Aí eu usei a mesma tática. E rastreei o celular da minha tia. E adivinha só. Ela também está na casa da serra nesse momento. Tudo indica que ela ficou presa lá também. Deixando Giovanni chocado ao ouvir aquilo. O rapaz então fala. Meu Deus do céu. Não acredito numa coisa dessas. O pior que não dá nem pra duvidar. Ainda mais depois de tudo que a minha mãe já fez. Vamos agora mesmo pra lá. Fazendo assim com que os dois se dirijam até a casa na serra. Enquanto isso, Helena vai aparecer ao lado de Ligia. Onde a Megera vai avisar que não vai mais voltar na clínica. Garantindo ainda que o lugar não fez bem a ela. E que cansou de ser vigiada por todos. Deixando Ligia impressionada com a escolha de Helena. Mal sabendo ela que o motivo dessa saída. É justamente porque Helena vai dar um próximo passo em seu plano com Jonas. Na cena seguinte Jonas e Marlene ainda vão aparecer presos. Tentando fazer o possível para escaparem do local e irem embora. Mas eis que Fagundes vai chegar novamente. Percebendo que os dois estavam tentando fugir. Ele comenta. Olha, eu tô de saco cheio de ficar nesse lugar também. Mas eu não vou admitir que vocês tentem fugir. Tô sendo pago muito bem pra fazer o meu serviço. Ou vocês ficam no lugar de vocês. Ou serei obrigado a usar força bruta. Deixando Jonas e Marlene nervosos com o momento. Ficando preocupado sobre como vão sair daquela situação tão difícil. Não demora muito e Helena vai chegar na casa. Jonas comenta. Até quando a gente vai ficar aqui? Não temos mais condições de permanecer nesse lugar. Pensa nas consequências de tudo isso Helena. No fim das contas, vai acabar ficando ruim pra você mesma. Você não tá vendo que vai se dar mal? A Megera responde. Eu não pedi a sua opinião Jonas. E se tudo está ruim assim, é por culpa sua. Que fez questão de resistir a nossa união. Eu já te falei. Nós vamos ficar juntos pra sempre. Marlene se irrita e responde. Você é louca Helena. Você não vai nem mesmo pra cadeia. Vai acabar sendo internada por causa dessa sua insanidade. A bandida se enfurece e responde. Quem você acha que é? Não pedi pra você falar nada. Olha, eu nem sei porque estou te deixando viva, sabe? Já devia ter mandado Fabrício dar um fim em você há muito tempo. Bom, se me deixarem falar, eu tenho uma grande novidade. Jonas responde. O que aconteceu? A polícia está atrás de você, né? Eu te falei que ia dar errado. Helena então comenta. Não, na verdade eu só quero mudar um pouco as coisas. Vocês vão continuar comigo. Mas vamos embora da casa da serra. Depois da chegada da Marlene, pode acabar sendo perigoso manter vocês aqui. Em breve alguém deve vir procurar alguma informação na casa. Então vamos fazer uma transferência. Vamos pra outro lugar. Deixando os dois nervosos com o momento. Acreditando que esse inferno não vai mesmo acabar. Um pouco mais tarde, Adriana e Giovanni já vão estar no local. Onde os dois têm certeza que Jonas e Marlene estão lá dentro. Mas eis que uma cena ainda mais chocante vai acontecer. Já que sairá um carro da casa. Fazendo com que Adriana e Giovanni acabem avistando Helena e Jonas dentro dele. Deixando os dois em estado de choque. Adriana comenta. Meu Deus do céu, o Jonas está com a Helena. Fazendo assim com que eles saiam às pressas pra seguir o carro. Ficando claro que fortes emoções estão prestes a acontecer. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.